Olá, telespectadores, eu sou a Cristo Radom. Um episódio de La Idane, eu refleto a todos quando Jesus Cristo não lhe foi. Hoje, ele diz que se lhe foi, mas não se lhe foi, mas não se lhe foi. Hoje, eu falo que a Cristo não lhe foi, mas eu lhe foi. Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículo 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 Além do profeta Siria, o Kung-Fu não se tornou. Não é? Então, desde o profeta Siria no tempo, o patriarca Moisés no tempo, não sabe o que é o Sinai, mas o Kung-Fu não se tornou, é um judeu que se tornou, é um cristão que se tornou, é um católico que se tornou o Kung-Fu. E depois, o Kung-Fu não se tornou, é um ato de forma a você, mas o mesmo é o momento. Portanto, não tem nada de contos, mas o Kung-Fu não se tornou. Caso-se, por exemplo, se o Kung-Fu não se tornou, isso tem que ser ser ou não. Então, a gente diz que Cristo deixou de cumprir e cumprir o profeta, mas não é o profeta, mas não é o profeta. A gente diz que Cristo não é o profeta, mas não é o profeta. Então, a gente diz que o profeta não é o profeta, mas não é o profeta, mas não é o profeta. Então, a gente diz que Cristo não é o profeta. Ele disse que temos que transformarmos na vida... Jesus disse que ele queavaim. Ele diz que ele não houve outros... mas ele revelou o que ele não foi. Jesus disse queria a Cristo para nós. Cristo não conhecia o�e. Jesus disse que a gente conhecia a Cristo em nosso mundo. A gente conhece o nosso planeta. A gente tem que lembrar nosso planeta. uma parte de aqui o deus. Precisa ser um único que diz a lei, que nasce o corpo, ou seja, ou seja ou seja, que o corpo nos apreça. Senhora, ela mora ali. Agora o importante é que nasce o corpo, nós estamos dizendo que existem os homens do pecado e os homens do pecado. Os homens do pecado e os homens do pecado, se devem dizer que as nós estão no pecado e No final de nós teremosmos a Deus. Por isso a gente diz que Jesus nos conheceu. Ele nos conheceu de Jesus. Ele nos conheceu. Ele nos conheceu. É um exemplo que Jesus nos conheceu. Jesus nos conheceu. A gente deve partir pra ele. Nós conhecemos a Deus. Ele tem a ser obediência, mas a gente tem a ser filha. os que vocês jáaram se speakiam! Então, eles estão nos cumprimentos e admissões para que eles possam. Mas eles não estão contents de acontecer. Então, eles estão nos людios e o filho para que eles possam ser, para que eles possam ser. Se eu não pudesse, eles gostaram de responder a coragem das cidades e outras cidades. Esse é o fim de ver, a coragem da cidades. Ok, pronto. O Estado diz que tem cultura. Você diz que ela quer que se tenha cumprindo. A tecnologia que teria cumprindo, ela quer que ela tenha cumprindo isso. E isto não se sente. E a palavra o Deus diz que o Senhor tem. E a palavra o Senhor tem a cumprir. o que estão nos animando, que estão nos animando. Eles usam como elas estão na porta e explicando esse idiota, pelo que estão nos animando, para que você conheça o quinto que Deusジャão tente, mas nós já vamos atingirmos e tiquerem o quinto, realizar o quinto. Como você disse assim? Que o Senhor está lhe dizendo, que Deus será feito esse mundo. Cansa todos osЕТes e é a vida. O que é quando você mora, você diria uma honra? Mas você mora e você do outro mundo. Pelo contrário, você mora e você não mora. Você é a dona, você não mora e você não mora. E você mora. Fé e prática. Fiat e mora. Malu, está uma crista maior? Você completa profeta que você não mora. Você não mora. Você realiza uma honra. Nós não estamos tão связando com o Evangelho e Jesus. E nós vamos adicionar Deus e todo mundo. Nós temos o nosso caminho se vai atar no tribunal, se vai atar o castigo todo. Eu Nursinga E me lembra Eu me lembro Se você cantar Eu Gostei Eu estou dizendo Eu tenho que mais Eu não fico Eu não faço Eu não faço Eu não consigo Eu não sei Eu me lembro E Jesus disse Eu não sei Eu falei Eu não sei 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 Eu� Eu sou Eu queria Eu não sei Então, ela foi considerada a ju�. Jesus Cristo lheu não. Ele nunca nos mandou. Mas quem fez isso foi ouvir? Mas quem fez isso é assim. Sua ideia foi se Cristo obter. z, Cristo respira o sol e o mundo nasceu. assim faziam a ser ofendido, como ficou muito feliz? e a intenção de estragar em mim. De esta maneira, o resultado final é o processo de louco. Então, Cristo nos acreditou. Avançou a qualidade da vida. Avançou a qualidade da vida. Avançou a vida. Avançou a vida. Avançou a vida. Avançou a vida. Mesmo quando Jesus levantou a vida. Em nome de Cristo nos convidавou a vida. E dizem, a denken que, ontamente sete suas rendas ou não, hoje teve a dar vida. Agora vamos oferecer a vida. ��를 pacta na vida. Nós somos. Nós somos meu seja de identidade. Jesus prevê que Jesus que Deus te abençoe. Jesus te abençoe. A lei não sede de nós. Não devem contar o meu filho de Deus. O Senhor é uma palavra, ele não mora. Ele não pode ganhar dinheiro. Ele não vai ficar com a mão. Então Jesus disse que o Senhor, é que Deus se amei. Se você não for que o Senhor, a Deus não mora pela janela. Ele se precisa pagar o tribunal. Também, ele não pode ganhar dinheiro, e o processo de atendimento. Quando Cristo nos ensinou, nós nos ensinamos, 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 nós nos ensinamos. Jesus disse que ele era o Senhor. Ele era o Senhor, eles nos fazem porque eles vivem o que eles vivem. Nós vamos, porque eles vivem as suas coisas, and eles vivem as suas coisas e as suas coisas. Os homens vão amar a sua vida, vão amar a sua vida, vão amar a sua vida em soi porque eles vivem o que elas vivem. Então, com os homens do que ele vive, e por isso o Cristo saiu, Deus que me amorte por dois dias, Deus nos agradece. e te dixas nos dedicanos. Quando eu te dito, eu te dito e te dito, eu te dito para todos os tragos. Eu te dito e te dito para os carros, Eu te dou uma bênção de Deus, eu te dito uma bênção, Os Notícias comunicaram. Tão pessoas que sejam os pais. Mas o que vocês estão se preocupando, e têm alguma forma inútil, e tem muito mais a vida. Se você não está junto com a minha irmã, não são apenas as filhas te Ameritadas. E se você não está brilhando para mim, Isso funciona com seus filhos, e depois por isso que você não está, Amém. Legenda Adriana Zanotto